www.portalautosom.com.br O verdadeiro portal do som autobotivo Você ouve as melhores aqui CDF 250 Roupa Sena Especial de Verão 2021 Nas mixagens BJJ O Alisson Mix só a stock O maior anúncio éⁿ Do... Show me the way, give me the love, I need to take F250 rouba a cena, um show de qualidade, um absurdo de potência Acesse youtube.com E ouça os melhores CDs automotivos Jim Autosom, a mídia que você precisa está aqui F250 rouba a cena, rouba a cena, a braba de paraíso Tocantins Get up and dance, get up and move your body Get up and dance, this is your celebration Get up and dance, get up and move your body Get up and dance, let's get up and dance Ah, não adianta nem procurar por aí DJ Remix, vocês vão ouvir aqui É, este remix, vocês vão ouvir aqui DJ, o Alisson Mix I am feeling alright With my crazy growth tonight All we need is celebration DJ, play my favorite songs People dancing on my lawn Let's start a revolution Get up and dance, let's start a revolution Get up and dance, get up and move your body Get up and dance, this is your celebration Get up and dance, get up and move your body Get up and dance, this is your celebration Let's start a revolution Let's start a revolution Let's start a revolution Get up and dance, this is your celebration Come on, come on, come on, come on, come on Get up and dance, this is your celebration Se inscreva no canal 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 E aí 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 She don't dance to the devil And I am herself Have you ever had a make-up impression A putz que você precisa está aqui It's true that I'm trying to get all the pretty girls to dance I remember back at high school they said I wanna stand and change I just can't leave you alone We keep going back and forth Why can't you spell me? How you feelin'? Why can't you admit it? I told you anything about me I just can't leave you alone We keep going back and forth Why can't you spell me? How you feelin'? Why can't you admit it? I told you everything about me So tell me story about you So tell me story about you Acesse www.portalautochon.com.br O site nº 1 do Nordeste e região tocantina Tis pocaz ca nu-ti mai amintesti de noi Si m-ai lasat in tu hand, in pe de moi Dar tu cunosc cum de nu te gandesti Că voi veni la tine-mirea ți-am persoane pe voi Trec-o prezent mi-e spiritat F-250 rouba a cena Um show de qualidade Um absurdo de potência 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 Se voiam cantar e a repetir Minus amens? Quanti em tim, Quanti em tim, eu estou aqui novas, Eu só vou prazer, Mas eu vou ficar daquele passado, Eu vou viver dentro do que eu estou aqui, Eu estou à mim quando eu estou a me doar, Eu estou a me doar, Eu estou a me dar aqui de novo no sulor, Eu estou a me dar aqui de novo, Eu estou a me dar em doar, Eu estou a me dar aqui de novo, Você ouve as melhores aqui CDF 250 Roupa Sena Especial de verão 2021 Nas mixagens Deite Wallyson Mix Só a stop Becadinho Portal Autossom O site da galera automotiva Você ouve as melhores aqui CDF 250 Roupa Sena Especial de verão 2021 Mixagens DJ Wallyson Mix Um repertório de arrepiar E a Thalí E a Thalí E o seu larato Uma diz que não se vende a chuva A família tocava A inabalável É sua vez Eu vou te dar nosso aliado Com o José Nossa vida é muito É E eu já fui ser de uma moeda São caro mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Voltadeira Caracarapê Para mais se pensar Começa a carada Que é o da luta pra ser Bola a lá É a terceira Venda a pensa Passa a raja Caraca Toda luta de colheirão É o pôr Suco rú Com o espaço no prêmio Sempre costurado Com o bicho do dia Eu posso fazer nada Viva a vida Desse filho Pra você Pra cima Que eu vou te contra-se Nossa vida é muito linda E eu já fui cerveja como ela Sou carombinador que testa a nossa terra Eu sempre fui mandado volta a terra É um curso curruto, com a chino pico Sempre costurado com o corpo cheio de ritos Não posso fazer nada, vivo a vida, decidi Arrasta pra cima que eu vou te contra seguir Liza no da briga se lembrando eu vou chávão Fala que sou atrasado, malada Tô na pista, na infra é pra ver pra mim pegar Usando o abril, eu tô se ganhando na briga F-250 rouba a cena F-250 rouba a cena A Braba de Paraíso Tocantins O dia tá lindo 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 O dia O dia tá lindo O dia 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 Mix CDF duzentos e cinquenta, rouba cena. Especial de verão dois mil e vinte e um. Nós mixagens, Dê-che-che-che-che-che-che. While you so mix, SOA stops. Every time you come around, you know I can't say. F-250 Arroba a cena Um show de qualidade Um absurdo de potência Um absurdo de potência Um absurdo de potência Em alto som A mídia que você precisa Está aqui Música Música Você ouve as melhores aqui. CDF 250, roupa Senna. Especial de verão 2021. Mixagens DJ Wallace Sonnins. Um everdore de arrepiar. Mixagens DJ Wallace Sonnins. Mixagens DJ Wallace Sonnins. Tchau. F-250 Roma Sena. Roma Sena. Braba de Paraíso Tocantins. F-250 Roma Sena. F-250 Roma Sena. F-250 Roma Sena. Especial de Verão 2021. F-250 Roma Sena. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. www.portalautosom.com.br O verdadeiro portal do som automotivo. Você ouve as melhores aqui. CDF 250, roupa Sena. Especial de verão 2021. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal. Por aqui, Raí, muito prazer. Você está no canal Jim Autossom, passando aqui no finalzinho pra saber se vocês gostaram do CD. Turma, se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like especial e compartilhar com a sua turma, hein. E se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, turma, pois só assim o YouTube vai notificar você de todos os nossos lançamentos, beleza? Muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por curtir o nosso material, os nossos CDs, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, hein, turma?